Galo, galo Galo, galo Galo, galo Galo, galo O Atlético está aí há cinco jogos invicto E a manutenção dessa boa sequência Passa por uma vitória contra o Vitória Domingo, né? Ah, sem dúvida Acho que viemos de bons jogos Infelizmente o resultado não veio Mas tem mais uma oportunidade Agora contra o Vitória Para a gente ganhar com o apoio da torcida E voltarmos a encostar ali no grupo da frente Então, acho que nós temos treinado muito bem essa semana Estudado muito bem o adversário E estamos preparados para esse jogo de final de semana Para a gente ir com pensamento positivo Sabendo que realmente só a vitória nos interessa E a gente está se preparando para a embusta desse resultado Marloni, você falou que o time tem treinado bem A gente tem visto que os treinos estão sendo pegados Todo mundo dando a vida É o seu caso também, né? Parece que tem tentado matar um leão a cada dia aí nos treinamentos Para mostrar o seu trabalho O que você pode falar desse seu momento atual? É, quando o professor Micali chegou Eu fiquei uma semana no DM Que eu sofri uma torção no tornozelo Cara, eu acho que Eu estou num momento que nem um fazendeiro Eu acho que aradando a terra Ali plantando, regando E eu sei que uma hora a chuva vai vir Eu vou colher os frutos Eu acho que todo mundo é aqui amigo Um respeito ao outro Eu quero trabalhar, né, cara? Eu acho que independente de eu De eu estar jogando ou não Eu acho que nós temos que ser profissional, né? Saber respeitar o companheiro que está na vez O companheiro que está no momento melhor E eu tenho treinado para isso Porque eu sei que se não for aqui Também eu vou colher em outro lugar Então eu acho que O que eu quero nesse momento é só ajudar a equipe Seja no treino, seja no jogo Ou seja entrando cinco minutos ou não Acho que a gente tem que estar sempre torcendo Um pelo bem do outro Que você colhe Então o grupo aqui é muito bom E o meu momento eu vejo como isso hoje Eu acho que eu estou plantando E fazendo o meu melhor nos treinos Estou fazendo do treino uma guerra Para realmente no jogo as coisas fluírem bem E como você falou Eu tenho treinado mesmo Para cada dia estar evoluindo, crescendo O professor Micali sempre tem me colocado Em algumas posições Espero onde ele me colocar Onde ele me utilizar Para me dar o meu melhor possível Para ajudar a equipe Marloni, quando da sua chegada Muito foi comentado a respeito Do Roger ter feito um pedido Pela tua contratação Houve uma mudança de comando Por opção da diretoria Você acha que a falta de oportunidades As oportunidades hoje É muito por causa dessa troca do comando E nesse momento que você falou aí há pouco Ao que se apegar Para não deixar cair um desânimo Eu acho que nós temos que Nós somos o que pensamos Eu acho que Eu não vejo dessa forma Porque o Roger saiu Aquele que me pediu aqui É que eu não venha jogando Eu acho que também Os meus companheiros De posição Eles estão num momento bom também Ali o Valdívio O próprio Otero E é o momento deles Então como eu tive No começo do Mineiro também Que eu cheguei bem No começo do Brasileiro Também algumas partidas Então vejo Nessa visão Acho que o Valdívio está muito bem O Otero vem entrando muito bem Tem um Luan Que todos nós já conhecemos Então eu vejo dessa forma E a força que eu busco A cada dia Primeiro é em Deus E a cada dia mesmo Pensando que eu posso E posso ir além Para eu não deixar A cada dia entrar no design Porque você falou Uma coisa muito importante Nós atletas Nós às vezes somos Um protagonista dentro de campo Mas nós também somos Seres humanos Às vezes nós entramos Dentro de campo Com problemas em casa Com filho Com febre Com outras coisas Porque o dinheiro Ele não é tudo Se o dinheiro fosse tudo Muitas pessoas Que alcançaram Um nível muito alto Não tiraram Não tiraram a sua própria vida Então acho que Eu busco a minha força nisso Para cada dia eu estar bem E ser grato Eu acho só de você estar Numa grandeza Igual o Atlético Mineiro Você vem Você tem campo Você tem academia Você tem profissionais Que trabalham aqui dentro Capacitados Eu acho que tudo isso É um presente de Deus E eu não posso Eu não posso me julgar Ou me avaliar Só por eu estar jogando Porque quando eu chego em casa Que eu vejo a minha família Minha filha em casa Com o alimento Eu acho que a nossa visão Ela tem que ir além Só do jogar Então eu busco Minha força nisso Marloni Pela sua experiência Em campeonatos brasileiros Como é que você vê Esse momento do Atlético Pensando tanto em G6 Quanto também Uma proximidade Da zona de abaixamento É hora de dar uma arrancada Como é que você está vendo O Brasileirão? É cara A gente sabe que A gente está precisando Vencer realmente Como eu falei antes A gente vem de boas partidas O professor Micalho Tem mostrado os números As jogadas Tem mostrado os pontos falhos Também que nós vemos cometendo Mas É muito mais acerto Que erro E a gente sabe Que futebol Resultado Então Nesse momento do Atlético Eu acho que Nós precisamos vencer A gente não pode pensar Mais em empatar Ou perder ponto Acho que o pensamento É vencer Para cada dia Estar encostando Ali no grupo de cima E se afastando Dessa zona De rebaixamento Porque A gente vai ter Uma sequência Muito pesada Mais para frente Então é hora De a gente aproveitar Esses pontos em casa Esses jogos Que a gente vai encarar Agora Nesse começo Então Para a gente Quando atingir Uma pontualidade Não ficar mais ali Naquela zona Então acho que Hoje nosso pensamento É em vencer Mardone O Mikali tem um perfil De conversar muito Com os jogadores Até em alguns momentos Na nossa frente Aqui após os treinamentos Contigo já teve Algum tipo de palavra Para dar uma força Enfim Para que você continue Nos treinamentos Mostrando o teu potencial Para quem sabe Ganhar uma oportunidade Ele realmente Ele realmente conversa Com a maioria Ele chegou a conversar Comigo Assim que ele chegou Perguntando Como é que eu estava Como é que Eu estava me sentindo Mas foi uma conversa Mais assim Aberta Que ele queria me avaliar Queria me avaliar Durante os treinamentos É como eu falei A semana que ele chegou Fiquei uma semana No departamento médio Tratando de uma torção Bem leve Que eu tive no tornozelo E quando eu voltei Já tinha A equipe já dele montada Então a conversa Que ele teve comigo Foi básica mesmo Uma conversa Bem de boa Que ele queria me avaliar Mais durante o treinamento E para eu Trabalhando Que as coisas Poderiam acontecer No tempo certo Então Ele é um cara Realmente que Gosta muito De chamar um no canto Chamar o outro Então Acho que isso é importantíssimo Para a crescente do grupo Tchau Tchau